Olá, meus amores! Hoje o vídeo é de tutorial e eu vim ensinar a fazer uma vela colorida e perfumada. Bora lá! Para esse tutorial você vai precisar de uma vela de 7 dias, essência, a essência que você preferir, giz de cera, 3 vidros, pode ser vidros de geleia, vidro que você não vai usar mais, e um copo bonitinho que vai ser onde vai ficar a vela. Primeiro você vai cortar a vela em 3 partes, mas com muito cuidado para não romper o pavio dela que você vai usar depois. Feito isso você vai tirar o pavio com cuidado e colocar lá no copinho. Esses pedacinhos que você dividiu a vela você vai colocar nos 3 potinhos e vai colocar no fogo em banho-maria dentro de uma panela. Aí é só esperar dissolver bem. Quando tiver mais ou menos dissolvida, você pode colocar os giz de cera, da cor que você preferir. Depois de um tempinho você pode mexer com o palitinho, mas lembre de limpar bem o palitinho para não misturar as cores. Aí você vai pegar a primeira cor, vai colocar o vidro levemente inclinado, com o pavio dentro dele e vai despejar o conteúdo devagarinho. Depois que secar, você vai para a segunda cor. Não esqueça de colocar a essência para dar aquele cheirinho na vela. Logo você vai pegar a sua vela, virar e inclinar para o outro lado e colocar a segunda cor. Depois que secar, você pega a terceira cor e aí sim pode ser com o potinho reto, com a sua vela reta. Despeja com cuidado para não virar e espera secar segurando o pavio retinho. Pronto! Sua vela vai ficar linda, colorida e cheirosa. Isso aí galera, esse foi o tutorial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem fez a sua vela, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário dizendo como foi essa experiência, se ficou tudo legal, se deu tudo certo. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo nas redes sociais e se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, viu? Super beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho